Agora a Bogotá em frente ao El Campin, estádio no qual o Flamengo inicia amanhã a sua trajetória na Libertadores com as informações do repórter Marcelo Correge. Bem-vindo ao Seleção, Correge! Oi, Zeque! Boa tarde pra você, pra todos aí na mesa do Seleção Esporte TV. Como você pode ver, eu tô em frente ao estádio El Campin. O nome oficial é Nemézio Camacho, mas todo mundo conhece como El Campin aqui em Bogotá, capital da Colômbia. Uma das grandes metrópoles sul-americanas, mais de 8 milhões de habitantes. Esse estádio fica num dos anéis rodoviários ali, saindo do centro da cidade e é da Prefeitura de Bogotá. Portanto, dividido entre os dois grandes clubes aqui da capital colombiana. O Milionários, adversário do Flamengo, na estreia pelo Grupo E da Libertadores amanhã, às 5 da tarde. Horário daqui, 7 da noite, horário de Brasília e União Santa Fé, que também joga suas partidas aqui. Por sinal, jogou ontem pelo Campeonato Colombiano dentro desse estádio. A gente tem imagens da chegada do Flamengo ontem ao hotel que fica bem perto do aeroporto de Bogotá. Você pode reparar, Rizek, e também amigos, vocês podem reparar, que as imagens são bem distantes, porque é um aparato de segurança muito grande em torno dos 24 jogadores do Flamengo que vieram pra cá, da comissão técnica, dos dirigentes. Havia torcedores ali no entorno, alguns do Flamengo, outros do Milionários, querendo prestar atenção em que time eles iriam enfrentar nessa partida de amanhã pela estreia do Grupo E da Libertadores, mas não houve qualquer interação justamente por causa desse aparato de segurança. A programação hoje é a seguinte, o Flamengo vai treinar no antigo centro de treinamentos da seleção colombiana, que fica aqui bem perto do estádio, em Bogotá. Esse treino, a princípio, é fechado à imprensa, o Tite pretende trabalhar aspectos específicos desse time do Milionários, que vive uma temporada um pouco diferente da passada, quando foi campeão do torneio Apertura, e por isso se classificou pra Libertadores. Nesse ano, com um grupo muito parecido, jogadores jovens, quase todos colombianos, um ou outro estrangeiro, principalmente o zagueiro costarriquenho, que é da seleção da Costa Rica, esse time tem característica de velocidade, mas vinha de uma sequência muito ruim, de cinco derrotas no mês de fevereiro, depois empatou duas partidas e venceu as duas últimas pelo Campeonato Colombiano, a última no sábado, 2x1, sobre o Fortaleza da Colômbia. Aqui também tem um time que se chama Fortaleza, portanto, eles estão se recuperando. E aí, o Flamengo vai pra essa partida contra um time que está em processo de recuperação, mas que tem torcedores muito fiéis, alguns deles já passaram aqui pelo estádio, interagiram com a gente, os barras, a enteada de barras bravas do time do Milionários, estão preparando a festa, faixas, e eles ficam geralmente do lado esquerdo de quem vê as imagens na transmissão. O lado direito do estádio, vocês vão reparar nas imagens amanhã, ele vai estar fechado, ou seja, a capacidade de 36 mil torcedores do estádio El Campim vai passar pra 24, porque está sendo montado um palco pra o show de uma artista de reggaeton local aqui, então não teremos a capacidade máxima do El Campim, mas com certeza muitos torcedores do Milionários, por volta aí de 24 mil, pressionando o time do Flamengo nessa estreia da Libertadores. O Tite vai muito bem, obrigado, ainda sem derrotas em jogos oficiais, apenas um gol sofrido no Campeonato Carioca, por sinal, gol marcado pelo Carlinhos, centroavante, que foi confirmado como reforço do Flamengo pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, pra substituir o Gabigol aí no período da suspensão, ser também uma opção pro Pedro, que é o titular absoluto, e que foi muito destacado na televisão colombiana ontem, justamente por causa da partida que vocês estavam mostrando aí. 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu, dois gols do Pedro, mais esse gol anulado, uma presença muito grande, inclusive o gol contra do Nova Iguaçu, com uma participação efetiva do Pedro, os analistas colombianos estavam muito preocupados com o artilheiro do Flamengo, que tem 11 gols nessa temporada, e desperta a atenção dos adversários de amanhã, Isaac. Obrigado, Correggio, um ótimo trabalho pra você por aí, meu velho, até a próxima aqui no Seleção. E aí o torcedor do Flamengo vive um momento agridoce, porque ele fala, pô, legal, Pedro, tem Copa América. Aquele meme do Chico Buarque, mais um que pode jogar a Copa América? Dela Cruz vai, Arrascaeta vai. Você acha que o Pedro vai? Não sei. Continuar jogando assim? É só que antigamente o torcedor celebrava quando o seu jogador era convocado pra seleção, né? E eles lamentam. Sim. Não, nessas circunstâncias, você pode perder até nove rodadas de campeonato brasileiro, cara? Como é que você faz? A coisa, né? É bilhão, cara? Tem nada de bilhão? Você vai reclamar disso? Não, 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 não. Tem que ter elenco, cara. Você tem que suportar tudo isso. Vai entrar naquela resenha que você vai puxar do Rogério Senni. Você tem que suportar em condições iguais de calendário pra todo mundo, cara. Você vai reclamar de elenco, Rogério Senni? Pelo amor de Deus, para com isso. Isso aí a gente não pode fazer piada, né, cara? Isso é um crime de lesa brasileiro, cara. Sim, sim. Lesa brasileirão. Isso é um problema nosso de calendário. A gente não parar quando tem que parar, de não respeitar os profissionais, os momentos que eles precisam brilhar. Você se vê obrigado a jogar com o Flamengo? Ele pode ter que jogar com o time B, cara. Campeonato Brasileiro, por algumas rodadas. Na pior das hipóteses, até nove. Mas isso, Rogério Senni... Ele pode perder Fabrício Bruno, ele pode perder Pedro, ele pode perder o volante. Nossa, me deu um branco agora. O Pulgar. O Pulgar. A Rascaeta, com certeza. O Pulgar, nome certo. A Rascaeta, nome certo. De La Cruz, nome certo. Varela. Varela, ok. No Varela pode entrar no elenco, mas... E aí, São Lucas. Vinha, pode perder. Tom Lucas. Fabrício Bruno. Pedro, pode perder sete jogadores, cara. A cara do lindo. É que a gente fica... Acho que tem um aspecto de querer provar, ou fica naquela ansiedade de não errar, de acertar. O Agua Santa passou isso ano passado. Exatamente, essa é a minha comparação. Assim, eu acho que teve muito isso. Óbvio que o Flamengo é muito superior. Mas até para um time como o Nova Iguaçu, que é um time mais aguerrido, cometeu erros assim que não cometeu o campeonato inteiro. Claro que jogou contra um time que impõe um outro tipo de pressão, mas eu achei que um aspecto também de decidir um campeonato foi muito grande especificamente para esse jogo. Você não acha também que o Nova Iguaçu jogou de peito aberto demais? Um novo marco. Eu sei que essa é a característica da equipe, eles chegaram na final assim. Foram para cima do Vasco. É um time que vai para cima. Mas, nesse caso, a montanha é muito alta, né? Você não acha também que nesse jogo, especificamente, o Nova Iguaçu teria um pouco mais de chance se tivesse jogado de um outro jeito também? Um pouco mais recuado, tentando jogar no contra-ataque. Tem jogadores para jogar dessa maneira. Mas, assim, eu ouvi a semana toda que o Nova Iguaçu não ia mudar, porque chegou ali naquelas condições, daquela maneira que não seria justo mudar. Mas, realmente, é um adversário bem diferente do que ele pegou na semifinal, que é o Vasco. É uma equipe grande, tão grande como o Flamengo, mas, tecnicamente, a nível de elenco, a nível de momento, o Flamengo é muito superior. Acho que faltou essa percepção ali. E também o fato de ter um pouco mais de responsabilidade. Porque quando você elimina o Vasco na final e vai jogar contra o Flamengo na final, espera aí, a gente não pode também chegar lá, tomar sete, oito, não pode abdicar do nosso estilo de jogo também. Eu acho que quando teve essa responsabilidade um pouco mais, acho que o Nova Iguaçu sentiu um pouco. Eu sei que falar depois é fácil, né? Porque, assim, chegou na final amassando o Vasco, atacando todo mundo, indo pra cima. Eu entendo, né? Durante a semana, os jogadores, a comissão técnica, tem pensado, cara, chegamos até aqui de um jeito, vamos manter. A questão é que o adversário era um adversário muito superior àqueles que o Nova Iguaçu enfrentou durante o campeonato. E aí você já sai eliminado no jogo da ida, né? O campeonato já acabou no jogo da ida, né? Ainda assim, foram sete chutes no gol do Flamengo contra cinco chutes no gol do Nova Iguaçu. O Carlos Eduardo Mansur, eu não sabia disso, deu esse dado hoje pela manhã de que o Nova Iguaçu foi o time que mais finalizou no Flamengo, na direção do gol, nesse campeonato carioca. Mas nenhuma delas fez o Rossi fazer uma grande defesa, por exemplo. Não, não. Teve aquela que a gente viu ainda há pouco, passou por cima da trave raspando e tal, mas foram oportunidades, foram definições. Dá pra dizer que o Nova Iguaçu complicaria. Aliás, o Rossi foi um espectador privilegiado do campeonato, né? A bola não vai no gol dele, cara. Impressionante, cara. Eu acho que em alguns momentos ele até ficou incomodado com isso, assim, teve que depois do jogo ir pra academia, Grafa, porque... Daquele sprint que os jogadores fazem pós-jogo. A bola não vai em todo o Rossi, você não viu ali agora? Ele dá uma ponte pro lado. Tem que fazer isso mesmo, porque a bola não vai no gol dele, cara. É que ele facilita, ele se coloca muito bem, ele é um goleiro. Se ele quisesse, ele nem lavava o uniforme, usava o mesmo, cara. Porque, assim, eu não sei... Cara, aqui, como foi tranquila a vida, como o Flamengo foi um time nesse campeonato estadual sem correr riscos. Gente, isso é um marco da... É uma equipe equilibrada, né? Igual o tipo de cara aí. Ontem desequilibrou, né? O sábado desequilibrou, porque fez três gols, a equipe do Tite fazendo três gols, né? A gente já tem que olhar que tem a evolução ofensiva. Fez um só. O Flamengo fez um só. Foi 3 a 0? Não, um foi contra, o outro foi... Ah, tá, não, mas foram situações ofensivas criadas. Eu quero... E o gol que o Flamengo faz ainda é uma bola longa na área e o goleiro deveria estar no mínimo em condições de pegar aquela bola longa. Só conta esse aí que o Pedro fez. Essa daí, ó. Então eu vou aproveitar aqui esse que é o que conta. 7 a 1, vamos ver quantos gols realmente a Alemanha fez no Brasil, se foram 7 mesmo. Vamos falar da temporada do Pedro, né? Porque assim, quando você está enfrentando times muito abaixo daquele que você tem, você tem que fazer isso mesmo, passar o carro, ganhar todos os jogos. E o Pedro aproveitou muito bem, né? Vamos lembrar que o Pedro chegou a ser vaiado pela torcida. Faz muito tempo, né? Porque a torcida queria ver mais minutos do Gabigol, né? Mas o Pedro, ele não se abala com isso. Ele sabe que o concorrente é um dos maiores ídolos da história. E acho que ele sabe também que ele está num momento muito melhor e que o treinador gosta muito mais da característica dele que do Gabigol. Então o Pedro aproveitou, cara, e fez um começo de campeonato, um começo de temporada, aliás, extremamente goleadora, cara. Extremamente goleadora. Como é que você está vendo esse começo do Pedro, Grafá? Eu acho que o Pedro... 11 gols em 11 jogos. Ele tem a leitura perfeita do que você falou agora. O momento dele é melhor que o do Gabriel. Ele goza de credibilidade com o treinador. E ele faz a leitura perfeita dos companheiros que ele tem. Ele sabe que a bola vai chegar. Ele não sai da área. Ele não fica saindo da área para fazer pivô. Lógico, em determinados momentos, agora que os campeonatos mais difíceis no Brasil vão começar, ele vai ter que sair um pouco mais. Mas ele sabe que a bola passa toda hora ali. Só vê os gols que ele vem fazendo. São gols do centroavante, que está dentro da área, bem posicionado. Isso aí é importante. O que vale observar do Flamengo, eu acho que é quando nos embates daqui para frente, o tanto de criação, a criatividade do time. Eu acho que esse vai ser o ponto, né? Para olhar do trabalho do Tite nos grandes embates de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, eu estava fazendo um levantamento de algumas fases em que os times do Tite foram defensivamente o diferencial. A Libertadores de 12, o Corinthians sofreu quatro gols, apenas a trajetória inteira. O Brasileiro de 15, que o Corinthians foi campeão até o Brasileiro Rio 19, era um Brasileiro de recordes. Melhor ataque, melhor defesa. Só sofreu 31 gols. A seleção brasileira, na primeira passagem até a Copa da Rússia, quando se classifica, teve uma das melhores defesas das eliminatórias, na segunda, perdão, até a Copa do Catar, a melhor defesa da eliminatória. Então, eu acho que o que dá para avaliar dessas fases do time, do Tite, em que defensivamente ele é o diferencial dele, isso a gente sabe, é o como ele vai trabalhar quando esse time tiver embates que exigem criatividade e volume ofensivo. Eu acho que isso que dá para avaliar nesse momento. Porque, por enquanto, o Flamengo, obviamente, ia sobrar no campeonato que ele é superior a todos os outros, todos os outros, inclusive, de Série A, que ele disputa durante o ano no Campeonato Brasileiro. Mas o que é que dá para avaliar ofensivamente desse time? O que ele conseguiu acrescentar do trabalho dele? Eu acho que tem um mérito muito grande de encontrar uma formação com o De La Cruz, aproveitar o melhor que o De La Cruz pode para esse time. porque antes a gente falava de um time que dependia muito do Arrascaeta, e isso é muito bom depender de um craque. Mas agora você tem mais potências nesse meio campo no setor ofensivo, na fase criativa do jogo. Eu acho que isso já dá para observar do trabalho do Tite, e o desafio agora é levar isso para os embates principais de Campeonato Brasileiro. Ontem o presidente do Flamengo, Rodolfo Landin, deu uma entrevista muito boa para o Carlos Eduardo Éboli e outros dois entrevistadores na rádio CBN. Tem vários trechos publicados no Gé, não me recordo agora, um era o Amir Somoji, não me recordo que era o terceiro, perdão. Mas o que importa é a fonte falando, o Landin. E eu estava ouvindo a entrevista. E cada vez que eu converso com esse pessoal, com essa turma que colocou o Flamengo no patamar em que está, eu acho que a questão não é só o descolamento do Flamengo no estadual, é o descolamento do Flamengo na América do Sul. O Flamengo tem uma dívida hoje de 48 milhões de reais. Ridículo isso. O Flamengo não tem dívida. É quase que uma obscenidade você falar em termos de futebol sul-americano, um clube ter uma dívida de 48 milhões de reais. Se for, o Flamengo não tem dívida. Na prática, o Flamengo não tem dívida. O Flamengo tem, pelo terceiro ano consecutivo, uma receita de mais de bilhão de reais. Bilhão e meio de reais. O Flamengo caminha para ter o seu estádio próprio. E a gente sabe que se o Flamengo conseguir esse plano de construir o estádio sem gastar um centavo, porque essa é a ideia, né? Caso ele coloque em prática essa ideia de vender 30%, virar uma SAF para fazer o estádio e não gastar um centavo para fazer o estádio, só colocar dinheiro para a caixa, essa arrecadação vai dar um salto. Olha só. Estádio próprio. Essa é uma ideia que ainda precisa ser muito bem discutida dentro do Flamengo. O Flamengo é muito questionada, que vale uma conversa mais longa. Falando dos planos, né? Mas o que ele já tem e do que ele pode ter. Então, assim, é um descolamento, assim, muito grande, cara. O time que hoje está tentando enfrentar o Flamengo e está conseguindo, que é o Palmeiras, arrecada 400 milhões de reais a menos por ano. 400 milhões de reais. É muita diferença. O Palmeiras já está no clube do bilhão? O Palmeiras está no clube do bilhão. Mas, assim, são 400 milhões a menos do que o Flamengo. 400 milhões, cara, é muito dinheiro, cara. Assim, então, é um descolamento. O Flamengo, ele está se descolando, assim, de tal forma que ele pode chegar no patamar em que ele chegou nessa temporada de falar o seguinte, eu quero o Everton Ribeiro, mas eu quero você nessa circunstância. Se você não quer, então pode ir para o Bahia, tudo bem. Eu quero o Gabigol. O contrato do Gabigol vence no fim do ano. O presidente sinalizou que não vai renovar com ele até o fim do ano. Quer ficar no Flamengo, Gabigol? Quer ficar aqui, ó. Senão pode ir para outro lugar, cara. E, assim, a gente sabe o que outro lugar pode representar. Pegar um carnê de fila no Corinthians para receber um dia na sua existência, ganhar muito menos em outros clubes. Então, assim, o Flamengo está chegando em um patamar, assim, que eu acho que vai ser cada vez mais difícil pegar o Flamengo. O ano passado já tinha essa diferença. Sim. E o Flamengo não ganhou nada. Sim, porque o trabalho foi muito ruim no ano passado. O desafio é você reverter essa imposição financeira para a imposição esportiva. Esse é o grande desafio. Porque se você faz tudo para ser campeão e uma hora você não é campeão, você acaba com tudo e começa tudo de novo. Isso é um dos problemas que existem aqui no futebol brasileiro. Eu acho que a grande diferença do Palmeiras para o Flamengo é que o Palmeiras conseguiu usar a sua estrutura e reverter isso para uma imposição esportiva. Então, assim, o Palmeiras buscou um título brasileiro no ano passado que, pela campanha que o Botafogo fez, era impensável. O Flamengo em nenhum momento buscou. A gente fala da reta final e quando o Tite chegou e tal. Mas, assim, né? Era mais para não conseguir do que para conseguir. Eu acho que a diferença é você pegar esse dinheiro e reverter isso para uma imposição esportiva. E isso ainda não acontece. Eu faço um paralelo com o futebol feminino do Flamengo. O Flamengo tem hoje, talvez, a segunda melhor folha salarial. Já foi a primeira, mas acho que deve ser a segunda hoje. Do futebol feminino. Futebol praticado por mulheres. Ele não conseguiu reverter o time. Continua jogando mal. As jogadoras continuam não rendendo. O que precisam render são jogadoras de ponta. porque ele ainda não conseguiu usar toda essa sua estrutura financeira e reverter isso num projeto esportivo. Porque esse é um passo que o clube não deu ainda. Então, o Flamengo tem um executivo de futebol, que é o Bruno Spindle. A gente fala que o Flamengo só tem amadores. Muita gente fala não. O Flamengo tem um profissional ali, que é o Bruno Spindle. Ele é um executivo de futebol. Mas o Flamengo não conseguiu ainda, na área esportiva, ter essa excelência que ele tem nas finanças, no marketing, na administração. O futebol é administrado por seres humanos. Se ele tiver uma gestão do futebol compatível com essa grandeza econômica que ele vem gerando, esquece, cara. O que aconteceu no ano passado foi uma aberração. O Flamengo trabalhou tão mal no ano passado que mesmo tendo o melhor elenco da América do Sul, ele foi eliminado pelo Olímpia na Libertadores. Pô, foi um vexame aquilo. Chegou a perder jogo do Maringá. Não brigou pelo título brasileiro em nenhum momento. Foi massacrado pelo Fluminense na final do estadual. No Mundial também deu água. Mas o ano passado foi uma aberração, uma sucessão de más decisões tomadas. Se o Flamengo conseguir... Saudações, rubro-negra. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, comente aí o que você acha a respeito da situação do Flamengo. Lembrando, o Flamengo vai com força máxima para a estreia da Libertadores. E qual a sua expectativa, torcedores? Deixe aí nos comentários a sua opinião, que é muito importante. Beleza? Não dê mais a isso aí, rapaziada. Espero que esse aqui foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A imprensa aí, né? Tudo aí impressionada, de boca aberta aí. Com o Flamengo, né? Com um bom desempenho. Um elenco muito forte. O Rizek aí, André Rizek aí mesmo, comentando a respeito do Flamengo, né? E tudo aí, a imprensa tudo caindo em cima. Deixa aí nos comentários, pessoal. Na sua opinião, se o Tite deve manter a mesma equipa aí, com o goleiro Rossi, Fabrício, Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Vinha. Quem, na sua opinião, deve iniciar para esse jogo? Varela na lateral. Pogá. Tem também ali, De Arrascaeta, Dela Cruz, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro, né? Essa aí deve ser a escalação que o Flamengo deve jogar, né? Agora, fica na dúvida ali se é Ayrton Lucas ou se é o Matias Vinha. Na sua opinião, quem deve iniciar na lateral esquerda? Deixa aí nos comentários a sua opinião que é muito importante para nós poder estar se interagindo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, deixa o like. Se Deus permitir, amanhã eu voltarei com mais informações do nosso Mengão. Tchau.